A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que? Não. Eu sei. Nada que sair. Esa música. O que é que é? Me destino facilmente. Sempre estou mal, digamos. Menos de vídeos. Me querem vídeos assim. Como música somática. E os juntam nossos vídeos. Nossas fotos. Com as fotos. Eu não me saco fotos sinceramente com eles. Eu também. Eu também. Mas elas se mostram. Eu tenho casos de vídeos. A ver... A ver... Ah, não. Publicaram essa foto e... Ponem os estados... É românticos. É românticos. Ponem os estados. Není não sabe colocar. Sabia poner. Není sabe, sim. Pone vídeos. Pone o nome. O... O que é? Aham. El que eu amo. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Deixas. Mas se põe E... Nada, me adoro Na vida E pelo chico